Deixa eu falar uma coisa pra você, se você quer alguma coisa nessa vida, anda com alguém que vai falar que conquistou. Fique perto de gente que não desistiu de seu propósito e conseguiu vencer. Livre os seus ouvidos da companhia dos derrotados, incapacitados, das pessoas que não foram a lugar nenhum.